Olá meus queridos, Salve Maria Santíssima e Valeino São José. Hoje é dia 15 de outubro e nós seguimos juntos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé acompanhando o livro Pequenas Doses de Fé. Hoje nós seguimos com mais um trechinho do capítulo 11 e que a nossa fé possa crescer cada dia mais. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A ânsia de ser feliz está totalmente ligada à natureza humana e às atividades que executamos. Ricos ou pobres, tudo o que nós fazemos vai em direção à satisfação plena. A pessoa segue em busca de dinheiro, bens e prestígio porque quer ser bem sucedida. Amamos a Deus e lhe permanecemos fiéis, porque consciente ou inconscientemente queremos ser felizes. Tudo o que nós fazemos é para a nossa realização plena, é para a nossa felicidade. E Deus nos quer ver felizes. Ele nos criou para a realização plenamente, né? E você e eu, nós só vamos nos realizar plenamente à medida que nós é caminharmos em direção ao outro. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz com muito dinheiro, mas sem ter alguém para partilhar. É necessário que a gente cresça, né? No nosso trabalho, que a gente cresça materialmente. Tudo isso é importante. Mas que a gente também alargue as fronteiras do coração. E que tendo mais, possamos ajudar mais. Ajudar aqueles que têm menos. Aqueles que mais precisam. Que o nosso coração seja generoso. Que nós não sejamos como aquele homem da parábola que tinha muito e construiu mais um celeiro para abrigar tudo o que tinha. Mas naquela noite o Senhor levou a sua aula. Que seja o contrário. Se nós temos muito, que nós partilhemos muito. Que o nosso coração seja generoso, alargado. E que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã, a você que veio hoje aqui acompanhar com a gente este vídeo, esta meditação. Peço que você deixe o seu like neste vídeo para ajudar o nosso canal. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E compartilhe para que outras pessoas conheçam o canal. Patrícia Costa reza comigo. Que Deus te abençoe. E compartilhe para que outras pessoas conheçam o nosso canal.